O trabalho do Ronaldo sempre foi atrás do volante, 12 anos como carreteiro, mas se realizou sendo um motorista dos ônibus do Eixo. Eu tinha a vontade de trabalhar, estar todos os dias em casa e carreta não oferece essa oportunidade. Um sentimento move ele nessa profissão. O amor pelo que eu faço e transportar vidas, o que eu mais gosto é transportar vidas. Mesmo com os desafios. O maior é mesmo o trânsito, porque o pessoal não respeita muito as regras de trânsito. Então acaba, eles não sabem a dificuldade que é a distância de frenagem de um veículo pesado. Mas ele tem grandes recompensas. Graças a Deus a gente faz muitas amizades, tem muitas pessoas boas, acaba superando alguns desafios que aparecem. O salário de motorista de ônibus contando com os benefícios gira em torno de R$ 2.300. De caminhão, em média R$ 3.000 inicial. Isso porque tem que se levar em consideração o tamanho do veículo, a quantidade e tipo de carga. Por isso, muita gente procura a escola de motoristas do SESTE-Senate. É que aqui tem curso de formação de graça para quem tem habilitação categoria D para transportar passageiros e categoria E para cargas. São sete turmas por ano e a inscrição é na sede do Senate. É sete turmas de 15 profissionais, sendo para as áreas de transporte de cargas e transporte de passageiros. Nessas sete turmas, a gente pretende contemplar em torno de 110 motoristas formados. Na escola, tem um simulador ultramoderno que permite ao motorista ter contato com todas as condições da pista. O Humberto está simulando dirigir uma carreta. Ele tem contato com sol, chuva, neblina, animais na pista. Ele já foi carreteiro. Agora quer ser motorista de ônibus. As empresas hoje em Goiânia estão buscando qualificação de motorista, principalmente condução econômica e tecnologia embarcada. Arnaldo também está se preparando para ser motorista de ônibus. Termina o curso no próximo dia 21. Quero dirigir ônibus. Quero estar na peleja, nos ônibus aí, carregando os passageiros, carregando os goianos, né? E aí em busca de uma oportunidade de emprego também, né? Não só eu, como todos os nossos colegas que estão fazendo esse curso. Muitas vezes ele começa o curso e no decorrer da turma, do desenvolvimento do programa, das aulas, ele é convidado a assumir uma oferta, uma demanda de um trabalho no mercado. E esse mercado para o trabalho de motorista não é restrito apenas para os homens. Tem cada vez mais mulheres buscando essa profissão. E aqui nós temos um exemplo. É o caso da Maria, que veio do Maranhão, tentará vir daqui em Goiânia, e ela agora quer ser motorista de ônibus. Eu tirei minha habilitação, troquei para a categoria D e fui aprendendo assim no grosso. Eu não sabia coisas que aqui, essa grande oportunidade, está me concebendo, sabe? Principalmente tecnologia embarcada, modo econômico, como eu vou transportar os passageiros. É a quarta vez que a Maria dirige um ônibus. O objetivo do teste é não derrubar nenhum cone. Eles simulam os obstáculos da rua. Bom, terminou a minha viagem com a Maria. Como vocês perceberam, ela foi muito bem, né? Não derrubou nenhum cone. Então, Maria, isso significa que você já está apta para só terminar o curso, já vai para o mercado de trabalho. Com certeza. Eu pretendo muito arrumar um trabalho e colocar em prática o que eu estou aprendendo aqui. Porque eu estou aprendendo bastante. Eu acredito que eu vou ser uma grande profissional na empresa que me contratar.